Hey, censuradas! Hoje eu trouxe mais um tema sugerido especialmente por vocês inscritas. Então já pode deixar seu like porque eu tenho certeza de que você vai gostar. E se você também quiser me pedir pra falar sobre algum assunto específico, já sabe, né? Fica à vontade pra escrever aqui nos comentários. Agora vem comigo porque eu vou falar sobre algumas cantoras que saíram do armário e são super queridinhas de vocês. A primeira artista do dia é a Ludmilla, que assumiu um relacionamento lésbico no meio desse ano com a sua amiga e bailarina Bruna Gonçalves e deu o que falar nas redes sociais. Se eu não me engano, agora em outubro elas completaram um ano juntas. Ou seja, sim, elas conseguiram namorar um bom tempo em segredo até finalmente revelarem ao público a sua paixão. Mas hoje em dia elas estão bem abertas em relação a esse assunto, então tem várias fotos de amorzinho nas redes sociais, declaração, a mãe da Ludmilla fez questão de falar que apoia e a Bruna criou um canal no YouTube onde tem várias vidas com elas duas juntas, inclusive contando os detalhes da história delas. Então, se você quiser saber tudo sobre essa história, os mínimos detalhes, nada melhor do que ir lá no canal da Bru e compreender tudo, ficar por dentro de tudo, tá bom? Que ela tá explicando bem direitinho e respondendo algumas perguntas também. E o nome do chip, pra quem ainda não sabe, é Brumilla. As mais apaixonadinhas vão adorar saber que a música Espelho, que tá no DVD da Ludmilla, foi feita em homenagem à Bruna. E agora, pra vocês ficarem ainda mais em love, eu vou deixar um videozinho pro Mila passando, pra aumentar esse clima de amor no ar. Música A próxima cantora é alguém de quem eu já falei aqui no canal, mas vocês pediram bis e sabe como eu sou, né? O que é que vocês não me pedem sorrindo que eu não faço com carinho? Então, vamos lá. Carol Biazin. A garota que já chegou com o maior vozeirão no The Voice e encantou o coração de todo mundo, finalmente lançou o seu primeiro EP, chamado S. Por sinal, todas as quatro músicas dele, coincidentemente, começam com a letra S. São elas, Saudade da Minha Cama, Suas Linhas, Segue com a Tua Vida e Ser, com a participação do rapper Lucas Carlos. Atualmente, ela está em turnê pra divulgar esse novo trabalho e já lançou dois clipes com os singles do EP. Segue com a Tua Vida, que conta a história de duas pessoas que, apesar da dificuldade, precisam se desapegar uma da outra e Suas Linhas, inspirado totalmente no seu relacionamento com a Dai. Pra quem não conhece a história delas e não assistiu ao meu vídeo falando sobre o chip Karai, ou como muitas preferem, Dairoll, as meninas não moraram à distância durante um tempo e foi um período muito difícil pra elas. E, durante esse tempo, a Carol escreveu uma canção, que foi Suas Linhas, e isso foi o que deu forças pra ela se mudar, sabe, tipo, mudar de vida, se mudar pra São Paulo e correr atrás da mulher que ela amava e também da sua carreira, né, porque onde ela estava essa carreira não ia andar tão rápido ou podia perder muitas oportunidades. Inclusive, ela admitiu que essa é a sua música preferida e que diz muito sobre ela. Se você curte a cantora, acompanhe ela nas redes sociais porque em 2020 ela deve lançar um álbum. Enquanto esse dia não chega, confira um pedacinho dos seus clipes que já estão no ar. Tchau! 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 Tchau!